Olá, a gente faz a representação de sinais dentro da engenharia elétrica usando uma ferramenta muito útil que é a transformada de Fourier que basicamente o que ela nos diz é que nós podemos simplesmente representar qualquer forma de sinal utilizando um somatório de senoides e cossenoides. Então a gente tem uma frequência fundamental aqui e aí o somatório adequado de outras senoides ou cossenoides puras vai resultar no sinal que nos interessa. São chamados sinais harmônicos no tempo. Dentro do estudo de ondas eletromagnéticas a gente também vai fazer o uso dessa facilidade para conseguir expressar nossas equações. A vantagem de tratar as nossas equações a partir de apenas uma frequência é bastante útil e também bastante prática. Se a gente lembrar o que ocorria nos princípios do rádio, os rádios como por exemplo aquele que estava dentro do Titanic, quando atuava, atuava sempre gerando uma faísca dentro de um centelhador. Essa faísca colocava no espaço frequências de um espectro extremamente amplo. Claro que todo mundo ouvia o Titanic, mas nem todo mundo sabia que era o Titanic e nem todo mundo sabia, nem todo mundo poderia falar no mesmo tempo porque o rádio dele estava ocupando o espectro quase todo naquela região. Quando se trabalhou, começou a se trabalhar com estações de rádio em apenas uma banda estreita de frequências, podendo se tratar todo o sinal como se ele fosse apenas uma única senoidal, a gente pôde criar várias estações distribuídas no espectro com muita facilidade. Então esse é o aspecto prático do uso de senoides e co-senóides. Quando a gente representa um sinal por uma senoide e co-senóide, a gente vai tratar daquilo que se chama de representação fasorial. E essa é a aula de hoje. Eu sou o professor Sérgio Severo, do curso de Engenharia Elétrica do ICSU, e nós estamos começando a nossa primeira aula de ondas eletromagnéticas. Vejam bem. Um fasor é simplesmente um vetor que gira. A gente cria um sistema de referência e esse vetor vai ter umas duas coordenadas polares x e y ou duas coordenadas retangulares, desculpa, ou uma coordenada polar, θ e L. Também pode ser entendido como um número complexo, onde a gente tem aqui a parte real do vetor R e aqui a parte imaginária, o eixo real, e o eixo imaginário do vetor R. Valem todas as propriedades aquelas de vetores representadas por complexos, então o nosso fasor Z é em coordenadas polares x mais j, y, onde j é a raiz de menos 1, ou R, ângulo θ. E isso também pode ser representado de forma muito mais adequada por um exponencial complexo. Porque a gente sabe que se Z for representado como módulo R e na jθ, nós estamos falando de módulo de R vezes cosseno θ mais j senθ. Onde o módulo de desculpa, módulo de Z onde o módulo de Z é R o módulo de Z é igual a R e é igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado as coordenadas polares do nosso amiguinho aqui. E o ângulo θ é o arco tangente de y sobre x. Tudo conhecido, empregado em circuitos, nada que seja novo para vocês. Uma parte interessante é que nós vamos considerar agora que esse vetor gira no sentido anti-horário com a velocidade ômega constante. essa velocidade de ômega então vai ser dada em radianos por segundo. Ora, se ele está girando com a velocidade de ômega em radianos por segundo esse ângulo θ agora aqui varia conforme ele vai girando. então nós vamos ao contrário vamos considerar que esse ângulo θ seja um ângulo inicial e vamos criar um outro ângulo que está variando conforme ele está girando. Então vamos chamar de ângulo φ. φ vai ser a velocidade de ômega vezes o tempo mais o θ que é o ângulo inicial do nosso vetor que é o nosso sistema de referência. isso expresso em exponenciais complexas é r e na j θ e na j ômega p. então essa aqui é a velocidade de giro isso aqui é o nosso fasor complexo a posição inicial dele. A parte real disso aqui a parte real de r e na j θ é igual a r cosseno de ômega t mais θ e a parte imaginária de r e na j θ desculpa jθ não na j φ é igual a r seno não cosseno de ômega t mais θ o que acontece é o seguinte essa velocidade de ômega que nós tratamos como se fosse uma única frequência de giro para todo o nosso sistema ou seja a gente assume que todo o sistema só funciona nessa mesma frequência faz com que a gente não precise o tempo todo expressar o e na j ômega t porque a gente sabe que aquele e na j ômega t é constante e se termina por representar o nosso fasor girante simplesmente como r e na j θ como está representado aqui mas você sempre lembrar que tem um e na j um e na j ômega t subentendido nessa história toda e quando vocês quiserem encontrar a velocidade instantânea ou seja quando vocês quiserem encontrar a velocidade real de giro a posição desse fasor ou como ele funciona vocês vão ter que passar ele pegando a parte real dele usando r cosseno de ômega t mais θ ou seja o ômega t volta a aparecer na história aqui então basicamente o que é o nosso fasor é uma coisa muito simples é um vetor que gira em uma velocidade de ômega radianos por segundo então essa esse nosso r e na j θ é o que nós chamamos de fasor tá bom os fasores podem ser tanto escalares quanto vetores por exemplo se ele for um vetor ele vai funcionar em função da posição x, y, z em função do tempo t então se esse vetor varia harmonicamente no tempo ou seja ele gira ele é um fasor vetorial e se ele é um fasor vetorial a gente representa ele como a é assim representando o fato de ser um fasor an da posição x, y, z ou seja é o fasor a s e na j ômega t e esse vetor agora que varia no espaço e no tempo tem sua a sua variação dada por a de x, y, z, t pode ser obtido da parte real do meu vetor meu fasor a s e na j ômega t então tá então vamos colocar vamos repetir assim a definição do nosso fasor vetorial é um a s um a de x, y, z, t que é dado pela parte real de a s e na j ômega t por que que eu repetir vocês já vão ver agora nós vamos fazer duas operações muito importantes em cima desses fasores vetoriais a primeira operação que nos interessa é afinal de contas como é a derivada em relação ao tempo do nosso a de x, y, z, i t ora então ela deve ser a derivada em relação ao tempo do que do fasor da parte real de a s e na j ômega t a derivada de e na j ômega t é ômega t é ômega desculpa em relação a t é ômega e na j ômega t então isso aqui a derivada em relação ao tempo do meu fasor a ou do meu vetor a que tem representação fasorial x, y, z em função do tempo também simplesmente vai ser igual a parte real de j ômega a s e na j ômega t ou seja de forma muito simples se a gente quer derivar uma grandeza fasorial em relação ao tempo a única coisa que nós temos que fazer é multiplicar por j ômega ok então eu pego o meu valor multiplico por j ômega e eu tenho o nosso fasor derivado em contrapartida se o que nós queremos saber agora não é a então para derivado nós não queremos saber agora não é não é integral mas sim não é derivada mas sim integral o que a gente tem que fazer é obter a parte real é a integral da parte real do nosso fasor a s e na j e na j e na j ômega t ora integrar e na j ômega t é dividir ele por j ômega ou seja isso aqui é simplesmente a s e na j ômega t sobre sobre j ômega t então para integrar dividir por j ômega t por j ômega t isso vai se tornar extremamente importante na hora que a gente for expressar as equações de Maxwell por que? porque nas equações de Maxwell nós temos derivadas parciais em relação ao tempo e se a gente representa elas com fasores essas derivadas parciais são simplesmente multiplicadas e divididas por j ômega estamos aqui resumindo se vocês tem o fasor vetorial o fasor vetorial a s a derivada delta a dt é igual a j ômega a s e a integral dt é igual a a s sobre j ômega pois muito bem então essa é a nossa pequena aulinha sobre fasores na próxima aula nós vamos começar a tratar das equações de Maxwell por caso periódico no tempo bom a a a e a